Trilhas e cachoeiras! Trilhas e cachoeiras! Dentre as mulheres incríveis que nós encontramos no Pantanal, não poderíamos deixar de falar da Áquila, que possui uma pousada, Araras Pantanal Ecology, e é incrivelmente amante da natureza e foi uma das responsáveis pela preservação do Pantanal. Obrigado, Áquila, por tudo que você faz pela natureza e pelo Pantanal matogrossense, em especial aí na pousada Araras Pantanal Ecology, que fica ao lado da rodovia Transpantaneira. Um lugar incrível que proporciona momentos de pura conexão com a natureza. Dona Aquila, boa tarde, obrigado por estar na TV Negritude, queria agradecer por esse lugar tão maravilhoso e por tudo que a senhora está fazendo e fará pela natureza. A senhora estava explicando para nós a respeito daquela caixa d'água, daquelas pedras ecológicas que estão lá no fundo do lago. Eu gostaria que a senhora falasse sobre elas. Ok, primeiramente, muito obrigada pela visita e é uma honra e prazer recebê-los aqui em nossa casa, na pousada Araras. Então, aquela cascata lá é um projeto sustentável, que são as pedras que foram construídas em concreto e dentro das pedras foi embutido todo o entulho da obra, os resíduos como as garrafas, garrafas pet, tudo o que não é, vamos dizer, reciclável, foi embutido nas pedras da cascata e também nas pedras da piscina. Certo, nós estamos vendo a piscina ao fundo, né? Uhum. Mais alguma coisa que a senhora queira explicar a respeito das pedras? Eu acho que é isso, é só como uma ideia de sustentabilidade, né? Sustentabilidade, sim. Eu gostaria que a senhora falasse que leva um casal, né, a fazer um espaço tão bonito desse e com a grande preocupação com a natureza. Principalmente, paixão pela natureza, não somente minha, mas mais ainda do meu marido, que começou a preservar este lugar aqui na pousada Araras desde 92. Porém, começou a vir para o Pantanal e se apaixonou a partir de 77, quando foi construída a estrada Transpantaneira. Sim. E esse lugar é tão belo que precisa ser preservado. Sim, sim. E o nosso lema, o nosso esforço, a nossa missão é educar para conservar. E por isso a gente adora receber famílias, adora receber as pessoas que vão divulgar, que vão levar a beleza desse lugar para outras pessoas como um convite para vir usufruir aqui, porque não só a beleza, como também o lugar desse, ser exposto a essa natureza totalmente preservada, é uma cura também. Eu acho que hoje, principalmente nos dias de hoje, todo mundo precisa. É uma cura da alma, né? É a cura da alma, é, é isso mesmo. Eu gostaria que a senhora falasse o endereço, o telefone, o e-mail, dá uma ficha corrida aí. Então, nós somos pousada Araras Ecolote, de Pantanal, de Poconé. Estamos na Rodovia Transpantaneira, quilômetro 32, apenas duas horas de Cuiabá, do aeroporto de Cuiabá, com acesso muito privilegiado. E o nosso site é www.araraslode.com.br Repete, por favor. www.araraslode, que é L-O-D-G-E, .com.br O L-O-D, quer dizer pousada, em português. E nós temos também o nosso Instagram, que é Araras Pantanal Ecolode, e o Facebook também, com esse nome. Tá bom. Eu gostaria que a senhora fizesse um convite para os brasileiros e moradores do mundo que viessem a este lugar e viessem ao Pantanal também. É um convite de coração aberto para todos vocês que amam natureza e que gostam de estar num lugar lindo como este. Nós vamos aguardar vocês na hora, quando vocês estiverem prontos. Nós estamos prontos aqui. Vou só acrescentar, com todas as normas e precauções da Covid, nós estamos muito criteriosos. A gente usa protocolos bem elaborados, produtos 100% naturais brasileiros, totalmente atóxicos, de desinfetar os ambientes, junto com ozônio. Enfim, toda a proteção necessária. E todos os protocolos estão também no nosso Instagram. Quem gostaria de se aprofundar pode olhar. E também o protocolo no preço, que é baratinho, né? Nós montamos preços muito convidativos, com pacote básico, pacote cuiabano, pacote regional, que tem condições muito especiais para poderem vir. Então, pode nos acompanhar no nosso Instagram. E através do Instagram também vocês têm acesso ao site, aos telefones, o WhatsApp. Nossa equipe de reservas também está sempre disposta a responder qualquer pergunta de vocês. Muito obrigado. Agora está lindo, já choveu, está tudo verde, tá? Nossa, tá? Agora já é a roupa, não tem que troca tudo, né? Estou com o primeiro. Ah, que sustentinho. Plataforma suspensa aqui, no meio do Pantanal. E na sequência, né, você vai vendo a vegetação, como que é. Olha que imagem linda. Olha que imagem linda. Olha que imagem linda. Olha que coisa... Olha que imagem linda. Olha que imagem linda. Tr cylinder e cachoeira, olha que imagem linda tem 650 anos atrás, olha que imagem linda tem 1980s. Um momento, que frickin o consumidor, onde conozgue. Olha que imagem o que começa linda. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.